Olá pessoal, que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez aqui na casa do Bruno, pessoal, a gente acabamos de finalizar um serviço aqui na casa do nosso amigo Chico. Agradecer aqui mais uma vez a ele que está atrás da câmara, né? Sempre que ele pode, ele está sempre nos ajudando. E o vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer um apelo aqui mais uma vez a vocês, porque a situação não está muito fácil, pessoal. A gente pede o apoio, que vocês assistam os vídeos até o final, que vocês compartilhem os vídeos, porque com certeza vocês fazendo isso vão estar nos ajudando bastante. Eu estava conversando com o nosso amigo Zé Maria, que a situação não está muito legal. Eu acredito que muitos de vocês já viram que eu já tentei até fazer algumas plantações de cebola, de coentro, não tem água suficiente para a gente trabalhar da forma que a gente quer. Eu estou vivendo apenas do canal e a situação não está fácil. E eu não estou pedindo que vocês mandem dinheiro para mim, eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo que vocês assistam os vídeos, que vocês compartilhem, que comentem, que deixem sempre o seu like. E eu tenho certeza que vocês fazendo isso vão estar nos ajudando bastante. Muitas vezes eu faço pescarias e eu estava até comentando aqui com o Zé e com o Chico. Muitas vezes, quando eu pego um pouquinho a mais de peixe, eu repasso para algumas pessoas e as pessoas me ajudam para estar colocando combustível para não poder estar se locomovendo, Zé. Porque viver só do YouTube, pessoal, não é fácil. Eu trabalhava de carteira assinada antes de eu começar esse projeto e trabalhar no YouTube. E eu resolvi sair do trabalho para me se dedicar só aos vídeos. E eu confesso para vocês que eu estou muito feliz por tudo que aconteceu de lá até aqui. Graças a Deus, através desse trabalho, a gente conseguimos trazer o nosso amigo Vinícius, lá de cima da serra para cá. Ajudamos o nosso amigo Chico e o nosso amigo Zé Maria. Enfim, muitas pessoas foram ajudadas e ainda estão sendo ajudadas através desse trabalho que a gente está fazendo. E eu não queria parar, pessoal. Eu não queria parar porque esse projeto, eu acredito que é um dom que Deus nos dá para a gente fazer esse trabalho que a gente faz porque é um trabalho que não é fácil. Eu peço o apoio de cada um de vocês para a gente continuar com esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo, pessoal. E a forma que eu peço que vocês nos ajudem é assistindo os vídeos. Se você não tiver tempo de assistir, que você coloque ali o celular para ficar passando o vídeo. Com certeza vocês vão estar nos ajudando bastante. E é isso, pessoal. O apelo que eu faço é isso. Pedir para nossos amigos aí, né? Porque é um trabalho que vem dando fruto do Filipe, do Tomé. A gente nem sonhava com isso aqui, né? Com a casa que está na cidade de São Pitar. A gente nunca nem pensou, nem imaginou da casa tudinha. Você está plantada lá, eles morando lá na serra, né? Lugar distante daquilo. A gente nem sonhava com o Chico nas condições que ele está. E está morando na casa dele, porque ele não tinha condições de cobrir a casa, madeirar, terminar. Fora outras coisas que esses rapazes vêm fazer. Mundo afora aí, ajudando pessoas com cesta básica. Pessoas doeste, eles vão lá com recursos. Então, esses dois canais têm trabalhado muito bonito. As pessoas dignas, né? Mas ao mesmo tempo a gente está reconhecendo a dificuldade que está. Precisamos trabalhar, né? O canal não está dando conta, porque o Filipe tem uma família, né? O Filipe precisa pagar a água dele, a energia, o aluguel dele. Ele tem que botar a gasolina da bota. E a gente está percebendo que o Filipe está numa dificuldade grande, né? Então, a gente pede às pessoas que... A gente não está pedindo para mandar dinheiro para o Filipe, ou para mim, ou para qualquer pessoa, não. Compartilhar os vídeos, né? Vamos assistir, pessoal, os vídeos do rapaz, que ele está fazendo muita coisa boa por nós, né? Não custa nada a pessoa assistir. Se você tiver algum toque, para deixar ali. O vídeo passando, já está ajudando aí, né? Compartilhando. Só nessa parte aí que a gente pede. Que aí, ele vai ter condições do canal crescer e ele se manter. Porque nas condições que está, poucas de gente estão curtindo, estão assistindo. Está diminuindo a quantidade de pessoas que estão compartilhando. E isso pesa nas condições financeiras dele, né? A gente entende, porque ele depende disso aí, né? Então, a força que a gente pede, nossos amigos aí, que vêm fazendo essas coisas dar certo, nessas obras, que está tudo perfeito. Pelo menos compartilhar, né? Para melhorar a situação dele, do Né? Esses homens fazendo um trabalho maravilhoso, bonito. Porque eu mesmo sou uma pessoa que eu nunca tinha visto isso aqui, né? E hoje tem casa feita nesse lugar. Por intermédio, eu trabalhei esses homens, né? Então, é vocês, pessoal, que estão fazendo isso dar certo. Mas, para continuar isso, a gente pede que vocês vão bater a tecla mesmo e curtir, compartilhar os vídeos deles, para eles terem condições de lutar o trabalho para frente. Porque na situação que está, vai ser preciso... O Felipe já comentou comigo que está quase desistindo para arrumar um serviço, né? Um trabalho fora, porque ele não está dando para suplir as contas dele, né? Quer dizer, se todo mundo compartilhar, pelo menos compartilhar e curtir, já está ajudando ele. Então, meus amigos, essa força que eu peço para vocês, agradeço demais, de coração, que vocês já fizeram por nós todos, né? Vocês são os anjos de Deus na Terra, que vêm ajudando nós todos, né? Então, é só isso que a gente pede, né? Vamos ajudar o Felipe, crescer o canal deles, que a gente vê todos os outros canais crescendo por aí. Canais que, às vezes, não é nem coisa que tem muita vantagem, né? Eles trabalham em uma área muito boa, social, ajudando as pessoas mais carentes, né? Então, pessoal, não custa nada você tirar ali 10, 15 minutos para assistir o vídeo, né? É pouco tempo, deixa terminar lá, compartilhar aqui, vão ajudar eles, né? Então, é o meu pedido. Eu agradeço a todos vocês, de coração. Vocês são pessoas de Deus, que reaventam nós todos. Vocês estão no nosso coração. E eu desejo tudo de bom para vocês e um forte abraço, né? Eu sempre deixei bem claro, pessoal, para vocês, que eu tenho a minha casa no interior. É um pouco distante. Eu tive que optar por morar de aluguel e estar ajudando, porque eu sempre falei que se fosse para mim vir e voltar todo dia da serra onde eu morava para cá, ficaria cada vez mais difícil. E mesmo vivendo de aluguel, mesmo passando por dificuldade, eu sinto que eu fiz a coisa certa, porque se eu não tivesse optado por morar de aluguel, não teria acontecido tudo o que aconteceu até aqui, né? Com certeza. Esses dias, eu trabalhando lá na casa do Vinícius, lá no Alpendre, e o Vinícius ficou até assim, perguntando se era verdade o que eu falei, porque a gente conversando lá, e aí eu falei, né? Que a situação não estava muito legal, que eu morava de aluguel, e ele não sabia, eu nunca tinha comentado. E nesse dia eu não comentei com ele, eu conversando com o Zé Maria, e ele ouviu, e aí ele foi me perguntar se realmente eu vivia de aluguel. E realmente, pessoal, eu vivo de aluguel. Eu sempre deixei bem claro para vocês que eu tenho a minha casa no interior, e optei por morar de aluguel para ficar mais próximo, para me estar ajudando também as pessoas, né? E graças a Deus é um trabalho que tem dado certo, e a gente só tem a agradecer pelo apoio de cada um de vocês. Como eu falei, eu acredito que é um dom que Deus nos dá, e se Deus quiser, Deus vai abençoar para que a gente não pare por aqui, né? Para que assim a gente continue com esse trabalho que a gente vem fazendo, e ajudar mais famílias, né? É uma coisa muito, muito apessoada esse canal de vocês, né? É, aí o povo aí, graças a Deus, confiaram no trabalho de vocês, né? E está aí, as obras tudo funcionando, graças a Deus, né? A gente só pede que as pessoas continuem ajudando, né? O canal a crescer, né? Que eles precisem que o canal cresça para eles poderem ter condições, né? De continuar, porque na situação que está, como o Filipe comentou para mim ali, é difícil para ele, eu estou entendendo que está difícil. Até para ele pagar gasolina, é complicado para ele vir, né? Então, e pagar aluguel, e pagar água, as coisas, e dar conta da família, é complicado, né? Só para esse ganhozinho da internet do canal, é complicado. Então, quanto mais gente compartilhar, mais gente curtir, ele vai crescer, o canal vai dar mais oportunidade a ele, né? Então, é só isso que a gente pede, né? Eu quero, pessoal, que o Capito ajude muito a amiga aqui, Felipe, ele merece muito ser ajudado, Felipe Felipe. Está precisando muito, né? Está precisando muito mais ajuda. Porque ele vem de longe para ajudar nossas famílias, né? Ele mora muito longe, aí ele merece muita ajuda. E aí, a gente fica feliz, porque as pessoas são as pessoas boas, né? Nosso canal é só a gente boa, se Deus quiser, a gente vai pedir essa força para eles, e tudo vai dar certo. Para o canal não parar, né? Porque o canal parando, aí vai parar, as obras vão parar tudo, né? Porque o Filipe, se ele vai chegar a um ponto, que ele não vai dar conta de pagar as contas dele, porque é só para o canal. Então, a gente pede que as pessoas continuem a dar certo, para a gente ir essa obra mais para frente, se Deus quiser. A gente faz esse trabalho, pessoal. Tem pessoas que já chegaram a perguntar para mim se eu estou ganhando rios de dinheiro através desse trabalho. Mas eu confesso para vocês que já passei por situações, eu saí de casa para me fazer a entrega de cesta básica para algumas famílias, e na minha própria casa não fica nada. É triste, hein? E aí, para a gente ajudar as pessoas, a gente tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Porque todos nós temos nossa necessidade, né? Como eu falei no vídeo anterior aí, também, eu dou o meu serviço para todo mundo, graças a Deus. É um dom que Deus me deu para me ajudar. Mas tem horas que complica para a gente, né? Às vezes falta de casa um pouquinho. Então, a gente pede que, se Deus quiser, aí dá tudo certo para este canal continuar, né? Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.